Toma, 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 senta dona, só soca dona Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma make especial de carnaval Não com tantos detalhes de repente, mas uma coisa bem breve e rápida E uma make simples e rápida de carnaval pra vocês Então bora, bora começar Primeiro a gente já vai, eu não vou passar primer porque eu só vou utilizar para esse vídeo essa maquiagem Depois eu vou tirar, né, até porque hoje não é carnaval pra vocês o dia que eu tô postando Mas pra mim ainda, que dia é hoje? Pra mim ainda é quinta-feira dia 24, esse vídeo vai sair no dia 1 Então vou começar pela base já direto, né, meninas e meninos também por tuto pau A gente vai começar já com a base direto aí espalhando A base da Ruby Rose, Soft Matte que está acabando, mas tá chegando a base da boca pra mim Tá chegando a base da boquinha rosa, né, meninas? E daí vocês vão ver o que é base de verdade, tá, porque a base da boca é muito, muito boa Espero que se Deus quiser eu não tenha errado o tom da base da boca, né Mas se Deus quiser não vou ter errado não Então vamos lá, a gente vai espalhar bem a base, né Essa esponja aqui ela já tá quase um bombril Chegou muitas coisas novas pra mim usar, só que me dá um dozinho de usar Então vou usar essa daqui mesmo, que como eu falei, tá parecendo um bombril já Ela chega a arranhar meu rosto, tá Hum, que bonito, meu Deus Então a base eu tô usando da Ruby Rose, Beige 5, Soft Matte, tá As bases da Ruby Rose são muito boas e baratas, tá Pra quem quer comprar uma coisa barata e de qualidade A base da Ruby Rose é o produto perfeito Mas eu não recomendo você sempre, no caso é uma base boa, tá Mas assim, não recomendo comprar base baratinha, base de 2 reais Pra experimentar, vale a pena, se vocês querem misturar Mas eu não recomendo comprar coisa barata, 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 né Que, né, às vezes vale mais a pena a qualidade do que o valor Eu prefiro pelo menos, né Às vezes uma base boa, tu vai usar várias vezes e tem um resultado bom E uma base muito baratinha, tu vai usar algumas vezes e nunca vai gostar deste resultado, né Então varia Vai de pessoa pra pessoa, tem gente que, acima de tudo, quer economizar, né Sempre Não adianta É que às vezes não é economia, né Olha, já mudei o assunto, né Vamos falar de carnaval, então vamos falar de carnaval Mas enfim, o que eu queria dizer é que não é economia, né Tu gastar com um produto ruim não é economia É prejuízo Vamos lá Ai, que bonito que eu tô, meu Deus do céu Vamos lá Quem tá chegando aí, se inscreve no canal, curte, compartilha Ativa as notificações, né Pra tá recebendo os próximos vídeos Agora eu vou utilizar também Deixa eu só arrumar o foco aqui da câmera Pra variar Ô, bucetinha É isso, né, meninas É arrumar o foco e cair A câmera se joga no chão Após a queda aí do tripé, a gente vai continuar Utilizando daí Tutupam Utilizando, gente Meninas e meninos também Tutupam Utilizando o Olha, hoje até que eu não tô com tanto olheiro Eu tô com uma marca aqui Mas não sei como tirar Eu vou pegar uma colher Que nem a minha amiga me ensinou Botar no congelador e tentar tirar, tá A gente vai continuar Com esse corretivo da Ruby Rose Que chegou ontem pra mim E eu vou tentar fazer uma res... Já não recomendo Gente, o pincel quebrou do corretivo, eu acho É sério É sério Olha Vou passar o corretivo assim, né Mas já entenderam, né Não comprem, né Preciso dizer alguma coisa? Só não comprem Olha Vou te contar, hein, meninas Não tem como Sujeirama que eu fiz aqui Pior que é uma marca boa É um produto que é pra ser bom Já começou errado Já começou errado Ainda manchei tudo, gente Manchei tudo Esse HD dessa câmera tá perfeito hoje Graças a Deus Mas em organização, né É sobre, ó Manchei todo o meu rosto Vamos tentar espalhar agora esse corretivo bem, né Ó Ó, ele espalhou bem Ele espalha bem Ele é um corretivo muito bom Na verdade Ficou muito marrom, né No rosto Vou tentar botar mais um pouquinho aqui Vou ter que botar fora, na real A ideia tá para as olheiras, né Eu acho que não tem adiantado Eu vou pegar um pouquinho O outro corretivo que eu tenho Que é da Da Miss Friends, né Que ele é mais clarinho Como eu escureci muito o rosto É melhor eu pegar esse daqui Que é mais clarinho, tá Bora Ó Deu um glowzinho, né Uma coisa basiquinha É sobre Agora A gente vai tentar passar o rímel, né Sem manchar Se Deus quiser Sem manchar Sem manchar o rosto O que é muito difícil para mim, né Quem me conhece sabe Que eu sempre me mancho Olha só quem chegou, bebê Agradá-lo de mim Toma 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 Senta, dona Só soca, dona Ai, gente Maquiadora, né Maquiadora Aí eu ia dizer que eu consegui Mas manchou bem pouquinho aqui atrás, ó Mas eu acho que até o cílio que encostou Deve ter posto muita tinta Toma 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 Senta, dona Só soca, dona Agora a gente vai usar Essa paleta maravilhosa Que eu amo Da Playboy Gente, isso é uma make de carnaval Antes que eu me esqueça, né Não sei se eu falei no início do vídeo A gente vai usar esse azul aqui, ó Que eu já tô mais que acostumado, tá Já tem até um buraco aqui, ó Que aí a gente vai se despedir das paletas Do meu amor aqui Do meu marido, né Que a gente não vai mais precisar Mais delas Porque agora a gente é rica, né Agora a gente é rica A gente tem essas paletas aqui Maravilhosas Que chegaram E logo a gente vai estrear Quando eu voltar da minha viagem Depois de muito vídeo de vlog Recebidos Eu vou fazer resenha Dessas paletas maravilhosas aqui Mas por enquanto Vamos Vamos se despedir dessa daqui Que eu amo demais essa paleta Aliás, eu vou até comprar uma pra mim Que essa paleta aqui pra mim Olha, é a melhor paleta que eu já usei Até usar aquelas por enquanto, né Então agora a gente vai utilizar Essa paleta azul aqui Como eu falei Que eu amo demais, tá Pra fazer essa make Babadeira de carnaval Toma 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 Senta, dona Só suca, dona Só não bota essa música de trilha sonora do vídeo Porque senão eu ia perder a monetização Não que eu seja monetizado, né É, um azul Todo mundo diz que esse azul combina bastante comigo, né Daí agora, como eu tava falando A gente termina o olho aqui, tá Gente, a gente termina aqui os detalhezinhos Desse olho Com essa sombra azul Que eu acho maravilhosa É uma sombra que combina muito, muito, muito Com o meu olho Na verdade, de make de carnaval Eu podia ter feito Uma vez eu fiz no Kawai Uma make que eu fui misturando Uma por uma Um tom por tom Tá Ficaria Ficaria Bem mais bonita, né Mas essa make a gente pode fazer pra outro vídeo Tá, gente Mas assim Ficaria uma make perfeita Assim Era tipo uma make de unicórnio mesmo De tão colorida que ficava Eu gosto de passar aqui embaixo também Tem gente que pode não gostar Daí vai dar Do gosto de vocês, tá Vai de cada um É sobre Bora, bora, bora Quem tá assistindo Se inscreve no canal Curte, compartilha Ativa todas as notificações Tá, bora, bora, bora Ó, o olho ficou azulão Azulão, azulão Eu acho que é interessante A gente passar um iluminador Pra dar uma iluminada, né No rosto, assim Porque afinal É carnaval, né É carnaval Carnaval a gente tem que tá Bem brilhosinha Bem, né Toda chamando a atenção Daí eu vou passar esse iluminador aqui Que a minha amiga me deu Que é o da Dada Pop Iluminador eu não comprei um novo ainda E vou passar aqui no No nalizinho, né meninas Pra dar uma iluminadinha Tá Eu gosto de iluminar bastante Se vocês não gostam Não precisa Tá O segredo dessa make mesmo Vai ser o glitter Que é uma coisa que eu amo Amo, amo utilizar, né Quem me conhece sabe Que eu não vivo sem glitter Pra mim o negócio aqui é É glitter ali É glitter aqui É isso Eu amo, amo, amo usar glitter Até a paleta que eu comprei Eu tenho que comprar uma paleta só de glitter, né Essas daqui eu tô me despedindo Das paletinhas do Mozão Tá Bem, Mozão Depois que começa Olha o que eu tô fazendo Esse aqui é dele Vamos lá Bora, bora, bora Agora a gente já vai passar um glitter azul Tá Esse glitter azulzinho Ó, vamos fazer já a foto pra tampa No olho Tá certo? Vamos lá Então a gente vai passar Tem que passar com muito cuidado Pra não ficar bagaceiro, né É legal que fica bonito? É Mas tem que cuidar Às vezes pode ficar bagaceiro Entendê? Bem, amor de minha maçã Você pode ser meu café da manhã Ó Passar muito bem passadinho Ó Tão vendo? Agora a gente passa no outro óleo, né Gente Nos outros óleos Tá Eu gosto de bastante Na verdade Eu acho que eu passei até pouco Mas também tá acabando Que eu já acabei com quase todo o glitter Do meu marido aqui Vem comer minha maçã Você pode ser meu café da manhã Continua de quatro Vai mozar Aqui É isso, né É isso Assim Eu gosto de uma coisa bem brilhosa Eu acho que dá todo um destaque Pode ser uma Eu acho que de repente outra cor Ficaria às vezes melhorzinha pro carnaval, né Se vocês quiserem botar uma outra corzinha Uma cor mais chamativa Uma cor mais Essa cor chama bastante atenção Mas ela é uma cor forte, né O carnaval é colorido Né O carnaval é mais colorido Quem tá gostando até aqui Curte a transmissão Manda um bastãozinho Como é carnaval é pra brincar A gente pode fazer assim, ó Pode A gente pode puxar bem pro cantinho aqui A make pra ela ficar mais longa Como se fosse um delineado, ó E puxar bastante o olho também, né Ó Bastante o olhinho Já fiz cagada aqui, ó Mas é normal, né Ó, já fiz mais cagada ainda Quando a gente fez uma cagadinha Já fiz várias Não inventem moda Não inventem moda Tá Façam o que já é pra fazer O que vocês já queriam fazer Inventa moda Faz cagada É certo É certo Ó, inventei moda Fiz cagada Agora pra tirar todo esse glitter aqui Agora pra tirar todo esse glitter aqui Quero ver Ó, ele não vai sair Ele vai se espalhar Mas sair ele não vai Tá Ó, ele não quer sair Esse glitter não vai sair, gente Saiu um pouquinho Pra ficar mais colorido O que a gente pode fazer Botar aqui, ó Pra dizer que a gente botou cor Faz uma listinha aqui, ó Ó, aqui Vermelho Aqui do lado Uhum Como se fosse um arco-írisinho Dourado Aqui do lado Dourado e vermelho não tão Ó, o vermelho aqui do lado Bem fortezinho Depois o dourado Aqui do lado também, ó Bem fortezinho Tem que chamar atenção Podia ser mais fininho Mais bonitinho, tá, gente Com um pincelzinho De repente ficaria melhor E o outro tom aqui Mas vocês podem usar O tom de glitter que vocês querem, tá Entendeste? Ó Ficou bonitinho Mas dá pra fazer uma coisa mais bonita Em outro momento, né, gente Dá pra fazer uma coisa bem mais bonita Agora eu vou passar esse batom aqui Que eu amo da Playboy, tá Na boca Porque eu também gosto de passar Um glitterzinho na boca Pra uma make de carnaval Vai ficar perfeito Esse batom ele tem um cheiro Muito gostosinho Dá pra botar o título desse vídeo Até de make de carnaval Com produtos da Playboy Porque o batom é da Playboy E a paleta também Ah, mas o glitter não, né O glitter não é Ah, manchei Cuidem pra não manchar Tá 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 Então na manchar Não tem coisa mais feita Que coisa manchada Que nem aqui, ó Ficou horrível Bem, amor De minha maçã Você pode ser meu café da manhã É sobre, né meninas É sobre Vamos fazer o lápis de olho também, né Vamos dar um glowzinho Ah, não dá agora Não dá Não dá Não dá Não dá Eu acho Pra abrir o olho Será que dá Melhor não, ó Vai só sujar o lápis Não dá Tinha que ter feito o lápis de olho antes Tá, gente Mas aí, ó Tem bastante brilho Bastante close, ó Ah, make de carnaval, né Babadeirizinha Tá É simples, né É fácil Vamos passar aqui na boca Esse vermelhinho aqui Que eu acabei com todo ele Vamos passar bem assim, ó Na boquinha Tipo aquela personagem Que tem na lista Do País das Maravilhas, sabe Ela tem só um batonzinho na boquinha Gostaram? Vem, amor Vem minha maçã Você pode ser Meu café da manhã Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisinha aqui também Que a gente faz assim Lá vai ele fazer cagada Lá vai ele fazer cagada Lá vai, lá vai Sente o cheirinho de bosta já Ou não, né Ou não Quem tá assistindo se inscreve no canal Curte, compartilha Compartilha o vídeo Com os abiguinhos E as abiguinhas também Tá, tá Esse é o primeiro vídeo De muitos que vão vir agora No próximo mês No mês de Março, né Hoje dia é 1 de Março Então esse é o primeiro vídeo De muitos que vão Que vão vir aí Esse vídeo de Carnaval Logo em seguida Tem vídeo de recebidos Vai ter vídeo testando Todos os produtos Que eu recebi aqui Que eu paguei Pra receber Mas eu recebi Eu comprei Com meu dinheiro Né, meninas Com meu dinheirinho É sobre isso Eu espero que vocês tenham gostado Bastante cor Tô parecendo um palhacinho Mas azar, né Pro Carnaval Nunca é exagero Né Mas assim Ano que vem A gente faz uma coisa melhor Mas bem bolada, né É que eu ainda estou me adaptando A essa vida de blogueira nova Um pouco é live no Kauai Um pouco é no YouTube Um pouco eu gravo Pro YouTube Durante a live do Kauai Então assim é isso Ó, não sei se vocês gostaram Espero que tenham gostado Tá Curtam a transmissão Curtam a transmissão Ó Transmissão no Kauai Perdão Curtam o vídeo Compartilhem o vídeo Com mais gente E façam essa meio que babadeira De Carnaval Provavelmente No horário que vocês estiverem Vendo esse vídeo estrear Ou eu vou estar voltando da praia Ou eu vou estar me encaixando na praia E ou provavelmente Eu vou estar gravando vlog na praia Também pra vocês Meu e da minha cadela E da minha Da cadela da minha amiga Tô brincando Não é a cadela da minha amiga A cadela é minha amiga Tô falando Mas enfim É isso Obrigado a todos Conseguimos terminar esse vídeo Achei que eu não ia conseguir Tava dando uns bugzinhos Mas logo tudo isso vai se ajeitar Muito conteúdo vai vir Muito Um cenário novo Tudo pão Tudo bueno É isso Muito obrigado a todos que estão assistindo Se inscrevam no canal Curtam Compartilhem Ativem todas as notificações Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau